Papazinho, me solta, papazinho! Que diabo, o nenê vai que nem esse cachorro na avaliação, meu Deus! Vou falar pro senhor aqui, o senhor deixou nas mãos do cara confiar. Fete! Tomara que tu se afunde pra aí desgraçado! Eu queria que ele me arranjasse um caixão que morreu um parente meu lá no interior. Aguarde um pouco. Olha, se nós perdessem esse barco, tu ia dar um carreter pra pagar a passagem, filha da puta! Bola novo com o barco! Vai, cachorrão! E a bicha é que nem uma arara, né? O que é que essa princesa faz sozinha aqui? Eu vim peitar. Essa cadeira é nova, bagulho. É, pra mim é boa! Padre Rônia! Não tá escutando ela pra falar contigo? Bagulha! O que é isso, hein? Eu olho pra essas paredes aqui, eu lembro que o Padre como ela tava fazendo. Minha velha tá boa, ela se não gosta de tudo que eu enxergo as panelas. Lembro da vovó, eu senti... A vovó me deixou, meu filho. Tipo, tchu-tchu-tchu! Um monte de que não tem depósito, esse menino chegou aqui em casa, acabou, não tem nada! Tipo pra mim, tudo que é mais sagrado, não faz! Vem cantar com alegria, moreninha! Vem brincar e vem rolar com o mar! Vem sorrir com o amor, moreninha! Ela falou que eu não consigo ficar assim, pular no macaco e tal. Safado! Seu safado! Falta! Eu sou da terra do menino Deus, do açaí, do tacacá. Sua beleza está nos versos meus, eu não me canso de cantar. Coração do marajó eu sou, dono do açaí, filho de Açá. Coração do marajó eu sou, papamururé da tribo Inajá. Coração do marajó eu sou, dono do açaí, filho de Açá. Coração do marajó eu sou, papamururé da tribo Inajá. O bagulha eu sou, meu desgramado! Deu a louca no bagulha quatro?